E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review Trazendo a review do mangá Sword Art Online Girls Operations Então se vocês quiserem saber aí a minha opinião Sobre mais esse mangá de Sword Art Online E quem sabe a minha opinião te ajude a decidir Se você compra ou se você não compra Continua no vídeo que após a vinheta Vou falar tudo o que vocês precisam saber E se você curte esses vídeos de review Se você quer ver mais reviews aqui no canal Já deixa o seu gostei porque ele ajuda a gente pra caramba Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sininho de notificação Pra sempre que sair um vídeo novo você ser avisado E como sempre tem aquele resuminho da obra Sem dar muitos spoilers Do que se trata então esse mangá? A Liz, a Silica e a Lifa Elas se juntam ali no mundo de Alfheim Online Para iniciar a quest O Anel do Anjo E esse Anel do Anjo Ele é um item que permite que você Converse por voz com uma pessoa Dentro do jogo Durante um mês Como se trata de uma missão difícil Elas vão pedir ajuda pra quem? Pro Kirito, né? Que sempre salva todo mundo do seu evangelho Mas o Kirito já está muito ocupado E a Asuna também está muito ocupada Então as três ali Elas vão ter que se virar Pra conseguir concluir essa missão Porém no meio dessa missão Elas conhecem Kuro Que se veste exatamente como o Kirito Se ele aparece como desenho Uma ou duas vezes Mas graças a Deus a gente não tem Kirito Acho que é por isso que eu gosto Vocês perceberam que eu só gosto Das histórias de Sword Art Online Que o Kirito não aparece Ou que ele não tem destaque Apesar de que ele é muito citado na história Porque eu não sei que fogo Que essas meninas sentem por esse Kirito aí Que tudo que elas querem fazer É pra chamar a atenção dele Mas ele não tem o foco na história Ele é apenas citado E a gente tem o foco mais Nessas quatro personagens A Lisa, a Silica, a Alifa E esse personagem misterioso Kuro Que aparece Que eu não posso falar muita coisa aqui Senão é um baita spoiler E assim, eu gosto dessas histórias Que a gente tem um foco Em personagens secundários Geralmente nas obras que eu leio Eu tenho um carinho mais especial Pelos personagens que aparecem menos E aí a gente tem uma chance De ter uma história focada Nesses personagens É bom Acho que principalmente Pra quem gosta dessas três Uma coisa que não fica muito clara É quando que essa história se passa Entre quais histórias da trama principal Que ela se passa Acredito eu que ela deve se passar No final ali de Alfheim E antes do começo de Gangueil Pode ser que seja isso A inserção de um novo personagem Que é o personagem Kuro na história Faz toda a diferença É muito bom quando a gente tem Um acréscimo de um personagem Também misterioso Assim, ainda mais Que se veste como Kirito E é uma chance da gente Ver plots novos A sexualização com o corpo das meninas Ainda continua É uma característica Infelizmente dos mangás De Sword Art Online Mas pelo menos aqui Nesse volume 1 Foi bem menos exagerado Do que a gente está acostumado a ver A história Ela é bem simples E de fácil entendimento Os desenhos também estão bem bonitos Eu achei bacana Que os desenhistas agora De Sword Art Online Dos mangás Eles não estão mais sendo Aqueles desenhistas bem iniciantes Que acaba ficando com um traço Bem feio e esquisito Como foi o caso Da primeira versão ali Do Aincraid Aqui não Aqui os desenhos são bem bonitos As cenas de movimentação Também são bem bonitas Os monstros desenhados São bem detalhados É um mangá caprichado Mas, né Eles sempre dão aquela Aquele jeito de Rasgar a roupa das meninas De vir um slime ácido ali E arrancar a roupa delas Acontece Além da gente ver As meninas concluindo missões A gente também tem Nessa versão O Girls' Operations Desenvolvimento de personagem Então, como eu falei Pra quem gosta de ver Outros personagens Fora os principais Tendo destaque Aqui é um mangá perfeito E também Quem quer conhecer O personagem Kuro Da história Vai adorar Porque, como eu falei Foi uma boa inserção É algo que acrescentou A história Dando pra gente Uma outra perspectiva Trazendo um personagem Que, quem sabe Futuramente Pode ajudar também Em outras missões Ali na saga principal Como eu falei Sem nenhuma complicação Tudo de fácil entendimento É tudo muito simples E rápido Que as coisas Acontecem aqui A qualidade Tá com a qualidade Padrão da Panini Então a gente tem Uma capa cartonada Com páginas em papel Off-white E tem uma página Colorida No começo Pra quem reclama De transparência Não encontrei Transparência excessiva Durante a minha leitura E pra quem é preocupado Com encadernação O mangá Ele foi impresso Na core print E a encadernação Dele está muito boa Ó Você vai lendo Assim as páginas Não entortam E elas, ó Passam tranquilamente Esse mangá Ele ainda está Em andamento Lá no Japão Atualmente Conta com Sete volumes Aqui no Brasil A periodicidade Vai ser bimestral E o mangá Ele custa A preço de capa R$ 29,90 É voltado Pra um público Mais 14 Nesse público Que geralmente Os otaquinhos Que começam a assistir anime Começam a ver Sword Art Online Geralmente estão aí Nessa faixa etária E ele acompanha Esse marca página De brinde Pra todo mundo Que adquirir Essa primeira versão E se você gostou Do mangá E quer ter aí Na sua coleção Aumentar a sua coleção De mangás De Sword Art Online Tem o link Da Amazon Aí na descrição Que você pode comprar Com desconto E ao mesmo tempo Ajudar o canal E aí aquela Pergunta Que não quer calar Joy Vale a pena Adquirir Essa versão Esse Girls Operations Eu acho assim Que ele é mais Um mangá voltado Pra quem gosta De Sword Art Online Pra quem não gosta Detesta Odeia Eu acho que ele é Diferente do Mother's Rosário Porque o Mother's Rosário Por mais que ele seja Uma história que fale De Sword Art Online Ele é muito Fora da curva Do que a gente vê Em Sword Art Online Ele tem o foco Sim nos jogos Mas eu acho Que ele fala Muito mais Sobre você Vencer obstáculos Além de trazer Um pouco sobre A doença lá Do HIV E outras doenças Que acabam Interferindo Na mobilidade Das pessoas Doenças fatais Que podem levar A morte Eu acho que ele consegue Trazer esse tema Sério No Sword Art Online Dando uma solução Aqui no Girls Operation Você vai ter Uma aventura De Sword Art Online Só que sem o Kirito Só com outras personagens Mas é a mesma coisa Então Talvez se você Não gosta Não curte Pega esse aqui Pra ler Você pode até gostar Mas se você Já gosta de Sword Art Online Se você já gosta Das personagens femininas Dessas outras personagens Mais secundárias Você vai amar a história Talvez fosse um mangá Que se eu não tivesse Tantas condições De comprar Vários títulos por vez Seria um título Que eu iria eliminar Mas não é aquele título Pra mim Que seja drop Enquanto não tiver Foco em Kirito Esse título Vai permanecer Sendo comprado Se Kirito Ter foco Aí é drop total Bom pessoal Então Essa foi a minha opinião Sobre Sword Art Online E Girls Operations Então se vocês gostaram Da minha review Deixa já aí o seu like Porque ele ajuda Pra caramba Na divulgação do vídeo E Se você Não é inscrito Nesse canal Já se inscreve aí E ativa o sininho De notificação E lembra De colocar nos comentários Qual foi a sua opinião Sobre o mangá O que você acha Dessa saga De Sword Art Online Bom galera Muito obrigado Pra assistir o vídeo Até quentes E nos vemos na próxima É isso aí Vila falou E Tchau Kirito Só traz problema Na minha vida Tchau Tchau